E ó, junto comigo, Israel Espíndola, que não está aqui nos nossos estúdios, e sim nas ruas de Três Lagoas, porque hoje é sexta-feira, é dia de TVC Empresa, e ó, olha aqui onde ele está. Muito bom dia, Israel Espíndola, meu amigo. Muito bom dia, Mari Verdam, bom dia pra você que está nos acompanhando TVC Agora, a BART, tá vendo essa sigla? Olha só, essa sigla significa a divisão esportiva da Fiat, exatamente. Eu estou na Fiat Enzo, e este aqui do meu lado é o Fastback, é o SUV esportivo, não é mesmo? Dá uma olhada aqui, isso aqui é fibra de carbono, máscara negra, essa grade em preto, né, em black piano, essa linha vermelha mostra a esportividade desse carro. Você que não entende, jogar o pimenta dentro do motor desse carro, meu amigo, esse carro é lindíssimo, ele está aqui exclusivo pra você na Fiat Enzo, meu amigo Ricardinho vai mostrar detalhes desse carro fantástico, inclusive o teto também está em black piano. Antes de chegar no teto, Icaro, mostra essas rodas esportivas Aro 18, meu amigo. Que carrão incrível que você pode conferir de pertinho e sentir esse aroma de carro zero quilômetro, que é o melhor cheiro do mundo. O melhor cheiro é o de carro zero. Deixa eu abrir aqui a parte onde você vai sentar e poder experimentar esse carro. Mari Verdan, aqui é esportividade, tá Mari? Aqui você tem motor, você tem esportividade, ó, Fastback Abarth, a divisão esportiva da Fiat. Bom, eu estou aqui na Fiat Enzo porque é dia dos pais, domingão, de repente você está com a grana aí sobrando, né, que tal comprar um carro zero? Temos promoções aqui. Aqui do meu lado o consultor técnico, Everson, muito bom dia, Everson. Condições especiais para esse final de semana. Na Fiat Enzo de Três Lagoas. Tal pai, tal filho, tal pai, tal Fiat. Aqui na Fiat Enzo você vai sair com o teu carro zero quilômetro, direto para a tua garagem, desbravar o mundo passeando aí com toda a família. Eu fiquei até meio sem palavras para falar do Fastback. Fala para a gente mais sobre esse carro. Israel, o Fastback Abarth, ele é um veículo, realmente, como você disse, jogaram pimenta dentro desse carro. O Abarth, ele é uma marca esportiva em cima da Fiat. Então, ele é um carro de 185 cavalos, vai de 0 a 100 em 7,6 segundos, tem uma pegada, uma retomada de terceira para quarta marcha. Para quem gosta de esportividade, é o carro que vai te entregar um baita de um desempenho, viu, Israel? Qual que é a categoria dele? Hoje, ele é o SUV Coupé. Ele é um SUV Coupé. Então, é um carro aí que vai partir hoje de 119,990 e vai chegar aí até 170 mil. Estão atendendo aí várias classes e tem várias versões aí para o pessoal. Muito bem, Everson. Bom, Ricardinho, você sabe que eu gosto mesmo é disso daqui, ó. Aqui é lançamento, meu amigo. Isso aqui é lançamento. É a Fiat Titano. É a picape da Fiat. Antes de mostrar aqui dentro, vem cá. Você sabe qual é o carro mais vendido do Brasil? Não. É a Fiat Toro. Ela é a líder. O carro mais... Não, não, não. Pode parar. É o carro mais vendido. A Fiat revolucionou esse mercado de picapes ao lançar aí a Fiat Toro. Ela bate todas. É o carro mais vendido. Pois é. Aí a Fiat falou assim, né, a vida está muito tranquila, muito serena. Vamos fazer um outro carro para jogar mais gasolina nessa fogueira. Senhoras e senhores, com vocês, a Fiat Titano. É a picape média da Fiat. Gente, que coisa linda. E ela está nessa cor preta. Olha, que fantástico. Eu não sei nem palavras, porque eu sou apaixonado por picapes. Gosto muito. E essa cor, com esses pneuzão, já que misto tanto terra quanto asfalto, bancos de couro. Tem um painel gigantesco ali dentro. Inclusive, já veio até com a fitinha de presente para nós lá. Seu Ricardinho, olha lá. Já com a fita de presente. Ou seja, já vou sair daqui com essa Fiat Titano, que é o lançamento da Fiat. Minha amiga Mari, mas não para por aí. Vamos lá para trás lá, porque como o Everson mesmo falou, dia dos pais, tal pai, tal Fiat. Está aqui o carro que também vem ganhando mercado, o carro que está liderando a venda, que é o Fiat. Esse aqui é o Fiat Argo. É isso, meu amigo Everson. Por favor, chega para cá. É isso mesmo, Israel. Fiat Argo está com a promoção do tal pai e tal Fiat a R$ 74,990. É um carro aí que vai te entregar conforto, melhor consumo do mercado, um carro com direção elétrica, vidros elétricos, airbag. Então, assim, hoje é um carro muito econômico e é o carro popular para o dia a dia. Para você que está pensando em dar aquele presentão para o teu pai, Israel, aqui na Fiat Enzo, você vai encontrar o Argo a partir de R$ 74,990. Muito bem, você que está me acompanhando ao vivo no TVC, agora, dessa sexta-feira, estamos aqui na Fiat Enzo, na Avenida Ranufo Marques. Caiu até meu ponto, de novo. Qual que é o número daqui? Aqui a Fiat Enzo é o 3221-1300. Você pode falar tanto presencial, por telefone, né? Ou pelo WhatsApp nesse contato. Muito bem, está aí, então, o Fiat Argo. Aqui no showroom da Fiat, você tem a oportunidade de conhecer o Fiat Argo. Está aqui esse carro para você, dia a dia, né? É um carro econômico, é um carro que você tem a praticidade de usar dentro da cidade. Ou seja, está aí o Fiat Argo. Condições exclusivas de pagamento aqui na Fiat Enzo. Então, você pode vir aqui conversar com o Everson, conversar aqui com o Rodrigo, nosso gerente, que está ali, já prepara toda a equipe. Inclusive, né, Everson, amanhã tem um café da manhã especial. Isso mesmo, amanhã, a partir das 7h da manhã, toda a equipe já vai estar aqui pronta para atender a nossa população. Você que é de região, Andradina, Mirandópolis, Ilha Solteira, Água Clara, Brasilândia, toda a nossa região pode estar vindo, é convidado para estar vindo prestigiar nós com o café da manhã e já sair com o teu Fiat Zero Quilômetros, Israel. Horário de atendimento amanhã é até a 1h da tarde e vamos prazer qualquer negócio aqui amanhã. Então, traga o teu ousado, vamos fazer uma super valorização. Temos taxa zero para alguns modelos e aqui na Fiat Enzo a gente realiza sonhos. Muito bem, está vendo? Dá uma olhadinha aqui nessa traseira aqui, ó. Fiat Titano. Gente, que incrível, viu? Ah, já que estamos aqui, vamos aproveitar então, mostrar o segundo carro mais vendido do Brasil, meu amigo. Está aí, ó, no seu visor. Essa daí é a Fiat Strada. É o carro, o segundo carro mais vendido. E essa daqui, ó, motor turbo. Deixa eu só chegar para cá aqui para ver também. Aí, é motor turbo. Essa é a Strada Ultra, ou seja, muito bem equipada nessa cor branca também. Está lindíssima, com estribos, rodas esportivas. Se você também gosta de uma picape, está aí, ó. Essa é a picape pequena da Fiat, também líder de mercado. Toda completaça, olha, completa. Tem uma tela de multimídia, todos os comandos no volante. Cara, que carro. Câmbio automático, enfim. A Fiat, no detalhes, no capricho, no conforto, a Fiat sabe fazer, viu gente? Isso aí, ainda mais agora com esse motorzão que eles estão fazendo. Ó, fantástico, fantástico, fantástico. Fala um pouco mais para nós, Everson, da Fiat Strada. Essa é a Fiat Strada Ultra. Ela é um carro para cinco pessoas, quatro portas. Ela está equipada com motorização turbo de 130 cavalos, equipadas num câmbio CVT de sete velocidades. É um carro aí hoje para você desbravar qualquer terreno, para você viajar, te entregar conforto, autonomia e ainda te ajudar com a praticidade do dia a dia. Israel, aqui na Fiat Enzo, os nossos clientes, além de ele ter o melhor custo-benefício, ele também tem carros com excelente acabamento. Aqui na Fiat Enzo, você encontra de tudo para você estar realizando o teu sonho. E aproveitando, amanhã, sabadão, como vai ter o café da manhã, o pessoal que comprar o carro vai ganhar presente também, Israel. Mas também você ganha presente. Então, quem comprar o carro amanhã já está garantindo o presente do Israel. Muito bem, vem para cá. Mário, eu vou me despedir de vocês, daqui a pouco eu estou chegando aí, mas eu vou sonhar um pouco, né? Afinal de contas, sonhar não custa nada. Já pensou? O pai chegando na TV com a minha Fiat Titano, preta, tá? Picape tem que ser na cor preta. Oh, coisa boa. Nossa. Nossa. O cheiro do carro novo é fantástico. Ai, ai, Mari. Fiquei até 30 vezes mais bonita aqui dentro, hein? Gente do céu. Ó. Fiat Titano. Lançamento, meu amigo. Vem para a Fiat Enzo, aqui na Hanufo Max Leal. Estou te esperando amanhã, hein, no Cafézão Especial, o Rodrigo, o Everson e toda a equipe da Fiat Enzo. Vamos lá. Obrigado.